Olá, eu sou a Paula Pfeiffer do Crônicas da Surdez e do Clube dos Surdos que Ouvem e eu tô aqui pra conversar com você um pouquinho hoje sobre uma pergunta recorrente na nossa comunidade Qual é o melhor aparelho auditivo que existe? Essa pergunta sempre é feita pelas pessoas que são novatas no rolê da surdez que receberam um diagnóstico de perda auditiva há pouco tempo e que estão completamente perdidas, não sabem por onde começar querem resolver esse problema, mas se vêm diante de tantas opções de tantas marcas, de tantos modelos diferentes que a pessoa não sabe o que ela faz da vida Se esse é o seu caso, eu quero te fazer um convite muito especial e certeiro porque eu sei quanto isso vem ajudando a transformar a vida de milhares de pessoas Felicia, o Clube dos Surdos que Ouvem Nós somos uma comunidade fechada em várias redes sociais Nós temos grupos fechados com milhares de pessoas que tem todos os tipos e graus de surdez que usam aparelhos auditivos há muitos anos e que já percorreram toda essa estrada que você está começando a percorrer agora e tem ótimas dicas para te dar, ótimos conselhos para compartilhar com você para que você não cometa erros básicos e clássicos na hora de comprar o seu aparelho auditivo Então, primeira coisa gente, não existe o melhor aparelho auditivo Isso é tudo uma técnica básica de marketing que em qualquer indústria, em qualquer nicho você vai ver isso a gente tem aquela sensação que o carro X é o melhor carro que carro Y é o melhor carro que a bicicleta Z é a melhor bicicleta Quando a gente está falando de perda auditiva a primeira coisa que você tem que entender é que cada surdez é única não tem como você comparar a sua surdez com a surdez do seu amigo do seu colega, do seu vizinho ou do seu conhecido e o aparelho auditivo que funciona muito bem para uma pessoa que você conhece pode ser o pior para você Então, antes de ficar obcecado com marcas e com modelos e tudo mais a primeira coisa que você deve fazer é Número 1, estar acompanhado por um otorrino laringologista especializado em surdez Um médico que vive no dia a dia dele que vive, come, respira, dorme e acorda pensando em surdez em cirurgias de audição, em reabilitação, em diagnóstico, tá bom? E em segundo lugar, depois de ter esse otorrino ter o seu diagnóstico bem fechado, correto você precisa de uma fonoaudióloga ou fonoaudiólogo que seja expert em reabilitação auditiva e que tenha muita experiência com a seleção, adaptação e regulagem de aparelhos auditivos Porque quando a gente está falando de aparelhos auditivos o que significa isso? Ele é o carro e alguém tem que dirigir esse carro E a melhor pessoa para dirigir esse carro é o profissional da fonoaudiologia Tá bom, pessoal? Então, se você deve estar vendo aí na internet esse festival de propagandas de falsos aparelhos auditivos com as piores chamadas possíveis menor aparelho auditivo do mundo o aparelho auditivo mais potente, mais barato é tudo falsificado Aqui no Brasil, nenhum aparelho auditivo registrado na Anvisa e o aparelho auditivo verdadeiro, tá? não é vendido online Então, qualquer anúncio que vocês estiverem vendo aí é de falsos aparelhos auditivos essa galera compra um grande lote de amplificadores chineses em sites como Alibaba, Aliexpress e companheir e por 5, 10 dólares no máximo revende aqui na promoção usando o pior copywriting do mundo, tá? Então, não caia nesse golpe batido feito para pegar as pessoas e milhares de pessoas caem nessa todos os dias por desinformação Se você é novato, você tem a oportunidade de maratonar todos os conteúdos que estão aqui no YouTube do Crônicas da Surdez e não cair nesses golpes batidíssimos Então, depois que você tem um bom otorrino uma fonoaudióloga muito experiente você vai começar a sua jornada de busca pelo melhor aparelho auditivo para você Se por acaso não for uma possibilidade na sua vida comprar um aparelho auditivo do próprio bolso porque eles não são nada baratos O SUS fornece aparelhos auditivos e nós temos um post que explica passo a passo como é que você consegue solicitar através do SUS o seu aparelho auditivo Em muitos lugares aqui no Brasil a gestão dessa dispensação de próteses auditivas funciona super bem em outros lugares ela funciona muito mal e o que a gente mais tem recomendado que as pessoas façam é se você fez o pedido e você está na fila há 3, 4, 5 meses joga no Google ouvidoria do Ministério da Saúde faça uma denúncia à ouvidoria do Ministério da Saúde sobre a demora porque a surdeza é uma emergência médica ela afeta a vida da pessoa que convive com ela de infinitas maneiras seja na questão da própria segurança que a pessoa que não escuta corre vários riscos como ser atropelado na rua ou estar em casa e não ouvir um assaltante chegar ouvir pedidos de socorro e várias outras coisas como em todos os outros âmbitos pessoal, familiar, profissional, enfim então assim, não fique de braços cruzados esperando o telefonema que talvez nunca chegue você tem que agir como um cidadão fiscalizador, tá bom? e ficar em cima do local onde você fez a sua solicitação lá no Clube dos Surdos que Ouvem o que a gente mais tem são relatos de pessoas que fizeram essa denúncia do Ministério da Saúde e tiveram o seu processo acelerado porque o Ministério da Saúde foi em cima desses centros especializados de reabitação que recebem verbas públicas para fazer a coisa direitinho e muitas vezes não fazem nós tivemos até um caso muito bacana de pessoas muito queridas que eu conheço que são membros do Clube dos Surdos que Ouvem também que se mobilizaram e começaram a denunciar em massa a demora bizarra da dispensação de aparelhos auditivos lá no Rio Grande do Sul e isso ocasionou uma auditoria feita pelo Ministério da Saúde nesses centros especializados de reabilitação para ver o que está acontecendo então é assim que a gente gera mudança quando as coisas não funcionam como elas deveriam tá bom? então é isso se não é uma possibilidade para você ir em uma loja comprar do próprio bolso o SUS está aí para isso se é uma possibilidade para você eu quero primeiro te dizer que há pouco tempo atrás eu montei um pequeno curso muito rápido com tudo que você precisa saber antes de comprar o seu aparelho auditivo pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez para otimizar a sua experiência auditiva para não cair naquelas técnicas de venda tão batidas que a gente ainda vê hoje, todos os dias, acontecendo nos mais variados centros auditivos espalhados pelo Brasil e que tanto prejudicam os pacientes e esse curso se chama não erre na compra do seu aparelho auditivo só colocar aí no Google posso deixar também na descrição desse vídeo se você quiser assistir as aulas e membros do Clube dos Surdos que ouvem que são membros da categoria Power ganhe o curso de presente então considere se filiar ao clube caso isso te interesse então se você vai começar essa jornada de busca em lojas dica básica peça indicação de local de confiança para pessoas que já compraram aparelhos auditivos na sua cidade no seu estado ninguém melhor do que elas para te dizer onde elas tiveram uma ótima experiência tanto de compra quanto no pós-venda quanto na assistência técnica e tudo mais e jamais em hipótese alguma cometa o erro mais clássico de todos que é entrar na primeira loja que aparecer e comprar o primeiro aparelho auditivo que você experimentar só para se livrar desse assunto e resolver o problema você vai se arrepender se você fizer isso eu nunca conheci uma pessoa na minha vida que tenha feito isso e tenha ficado feliz, contente e satisfeita com a experiência a dica é que você experimente pelo menos 3 aparelhos auditivos de preferência de 3 fabricantes diferentes porque é para você experimentar as diferentes sonoridades de cada aparelho e ver qual o seu cérebro gosta mais porque talvez você não saiba mas quem ouve é o cérebro então gente, assim o básico eu já falei aqui esse vídeo já está com quase 10 minutos o resto vocês vão descobrir lá no Clube dos Surdos que Ouvem maratonando todos os conteúdos gratuitos aqui do meu YouTube do meu site que se chama Crônicas da Surdez tem muita coisa para quem estiver disposto a ler com calma e pesquisar se você quer trocar informações e pedir indicações de médicos de fonos de lojas de marcas de modelos o Clube dos Surdos que Ouvem está aí para isso e tem dois sites gringos muito bons para fazer comparação de modelos de aparelhos auditivos não significa que o que você vai encontrar nesses sites a gente tenha no Brasil a maioria das coisas chega aqui com muito atraso e às vezes nem chega porque é muito caro registrar um aparelho auditivo aqui no Brasil e para as marcas e fabricantes em muitos momentos isso não compensa tá esses sites se chamam hearingtracker.com e o soundly.com eu vou deixar os links também na descrição desse vídeo aí para vocês e façam pesquisa vocês não podem se esquivar do trabalho e é um trabalhão tá não é pouca coisa por isso que o pessoal fica arrancando os cabelos quando se vê nessa estrada se vê como pessoa que precisa de um aparelho auditivo e não sabe nem por um dia que começa chega a ser assim chega a dar uma falta de ar a quantidade de informação que você precisa ler digerir compreender e depois colocar em prática para ficar feliz com os seus aparelhos auditivos e mas enfim é isso a nossa comunidade está aí para ajudar vocês nessa jornada não hesitem em se tornar membros o nosso instagram também arroba crônicas da surdez tem muita coisa legal e seja bem-vindo ao rolê da surdez eu sei que no início é apavorante mas eu prometo para você que vai melhorar e que quando você começar a escutar melhor com seus aparelhos tudo vai valer a pena tá bom um grande abraço e se tiver alguma dúvida deixe aí nos seus comentários eu não prometo que eu vou responder porque eu recebo centenas de mensagens por dia e o clube dos surdos que ouvem está aí para isso porque o pessoal responde muito mais rápido do que eu um abraço para vocês e aí e aí Vamos lá.